Música Amiga, a gente ganhou, se enganou, se enganou Quer soltar do DVD, que essa moda me gosta de mim, o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Gostou um troco, um DVD Que essa maldade faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonte Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Ai meu Deus, vai ficar gostei Papai, estão gravando até CD aqui hoje, né?